Então iremos agora falar um pouquinho sobre rubrica, uma parte, na verdade uma ferramenta do sala de aula que eu percebi que poucos professores utilizam esse recurso, ou por não saber utilizar, por não entender como funciona a rubrica, ou até mesmo pela dificuldade. Mas assim, é muito simples de se criar uma rubrica dentro do sala de aula. A gente vai ver que a rubrica, dentro das atividades, ela tem, de certa forma, a função de registrar, de autenticar as atividades feitas pelos alunos. Então a gente vai ver aqui o passo a passo de como criar uma rubrica. Então partindo aí para a criação da rubrica, eu coloquei aí a sua utilidade. Para que serve a rubrica? Então a rubrica vai dar agilidade ao trabalho do professor, vai padronizar as correções e também autenticar ou registrar as ações de entrega das atividades. Então muitas das vezes o professor dá o retorno para o aluno, coloca a nota, mas muitas das vezes acaba pelo aluno não entender o porquê daquela nota. Então com a rubrica, o professor pode criar condições, por exemplo, atividade excelente, ótima, boa, regular, ruim, refazer. Então muitas das vezes essas informações são importantes para o aluno para dar uma orientação nas atividades do próprio aluno. Então o professor pode criar essas condições para facilitar também o entendimento do aluno e também para ele saber como está o seu desempenho. Então a gente vai criar uma rubrica. Veja que esse botão, ele sempre vai aparecer, da criação dessa rubrica sempre vai aparecer quando você abre uma atividade ou vai criar uma atividade. Você pode inclusive, para as atividades, para quem já usa o sala de aula, para as atividades que já se tem e que não foram corrigidas ou que foram até mesmo, você pode criar uma rubrica criando padrões para essas rubricas e aí pode devolver as atividades para o aluno com a melhor qualidade. Então, indo aí para o botão rubrica, veja que a gente tem três opções para o seu uso. Então, a primeira opção seria de criar a rubrica. Essa rubrica vai seguir critérios e aí quando você finaliza a criação dela, quando você coloca ela na atividade, você já pode utilizá-la quando se tiver um retorno dos estudantes. Então, você pode criá-la, você pode reutilizar a rubrica. Então, dentro de uma atividade que você quiser utilizar uma rubrica que você utilizou em atividades anteriores, não tem problema nenhum, você pode reutilizar, porque o sala de aula, ele cria um banco com essas condições, com a rubrica que você criou anteriormente. Vale lembrar o seguinte também, em atividades em que a pontuação é diferente, não é interessante você utilizar a mesma rubrica. Deixa eu dizer porquê. A rubrica aqui, ela funciona com uma correção que a gente faz na aula tradicional. Então, por exemplo, você pede para o aluno fazer uma atividade, o aluno vai, faz a atividade, ele entrega no caderno, você confere, passa o visto, coloca seu nome, o professor, e muitas das vezes você coloca muito bom, parabéns, ótimo, regular. Você não coloca essas observações? Pois é. Então, aqui também funciona assim. Você coloca a observação e aí, dependendo da condição, você coloca uma pontuação, não é isso? Aqui, você vai registrar isso. Então, quando você criar uma rubrica dentro de uma atividade, você vai colocar as informações de qualidade da atividade do aluno e colocar uma pontuação de acordo com essa qualidade. Então, por exemplo, eu vou colocar em uma atividade, eu vou colocar as condições de ótimo, regular e ruim. Aí, o aluno devolve uma atividade aqui e você vê, olha, a imagem, a foto, talvez a letra, a foto da atividade que ele tirou e a letra que ele colocou aqui não está muito boa. Então, eu vou colocar regular. Ou, ele não fez a atividade por completo, coloca o ruim. E aí, esses critérios, você vai dar uma pontuação, né? Então, cada critério desse tem uma pontuação. A pontuação máxima é o maior critério. Então, se a atividade vale um ponto, você pode criar um critério valendo um ponto. Você pode criar também um critério valendo meio ponto, que ganhe meio ponto. Um critério que ganhe 0.1. Então, isso aí é você que vai criar. A gente vai, inclusive, criar uma atividade e vai mostrar isso na íntegra como se faz essa rubrica, né? E aí, se você utilizar uma rubrica em que tem critérios com pontuações menores do que a atividade que você fez, aí complica. Então, eu fiz uma atividade valendo um ponto e criei uma rubrica para ela. Aí, depois eu fiz uma atividade valendo dois pontos. Ah, agora eu vou utilizar a mesma rubrica. Não, não é interessante. Por quê? Porque aí você vai colocar critérios, né? Vai inserir critérios com a pontuação menor. Você vai entender isso. Se você fizer uma atividade com uma pontuação e uma outra atividade em um outro momento com a mesma quantidade de pontuação, que vale o mesmo ponto, você pode criar o mesmo, reutilizar essa rubrica que você já tinha feito anteriormente, tá bom? A gente não vai falar de importação de planilhas do Google. A gente vai focar mesmo na criação de rubrica e reutilização da rubrica, tudo bem? Então, continuando. Veja, primeiro a gente vai criar uma rubrica. Olha, quando a gente clica em criar rubrica, esse espaço é aberto. Então, veja que aqui a gente tem vários elementos que compõem uma rubrica, uma nova rubrica, né? A criação de uma rubrica. O primeiro deles, o primeiro elemento da estrutura da criação da rubrica seria as informações da atividade que você vai colocar essa rubrica. Aqui em cima eu coloquei desenhar uma célula, né? Por quê? Porque aqui nesse caso é a atividade em que a gente vai inserir isso, tudo bem? Então, aqui aparece essa informação para você ficar atento ao que vai fazer. Aqui você pode escolher o critério ou de utilizar uma pontuação ou desligar essa pontuação. Então, por exemplo, você cria um critério dentro da rubrica que você está criando. Ótimo, regular... Não, ótimo, bom e regular. Você pode colocar a pontuação para cada um desses critérios ou não. Então, o ótimo valendo um ponto, né? Que ganha um ponto, que é o ponto máximo, né? Ou a pontuação máxima dentro da atividade que você vai fazer. Tá, uma atividade valendo 10 pontos. Aí eu coloco o ótimo com a pontuação de 10. Um bom valendo 5 pontos dentro da mesma atividade. Regular valendo 2 pontos. Então, você pode fazer isso também. Ou você pode inserir pontuação, como aqui está dizendo, mostrando. Ou você não necessariamente é obrigado a colocar essa pontuação. Você pode, quando você coloca, liga o uso da pontuação, você pode ordenar esses critérios aqui para a sua visualização na forma decrescente, né? Do maior pontuação aqui para a menor pontuação. Ou na ordem crescente, da menor pontuação para a maior. Aqui é mais só para visualização realmente. Tudo bem? Muito bem. Então, a nossa atividade, ela vale um ponto. Então, a gente pode criar critérios de avaliação aqui da atividade que a gente fez. Esses critérios, pessoal, é como se fosse assim. Eu vou dar um exemplo para você entender. Dentro dos critérios, a gente tem os níveis de, vamos dizer assim, de qualidade da atividade que você quer montar. Então, vamos lá. Vamos supor que a gente tenha 20 alunos em uma turma. Desses 20 alunos, você fez uma atividade para se entregar na próxima semana. Você tem um prazo de 7 dias para que se entregue a atividade, certo? Muito bem. Então, a gente faz. Faz a atividade e 10 alunos entregaram no prazo. E 10 alunos entregaram no prazo subsequente, ou melhor, atrasados, né? Aí, o que acontece? Você pode criar dois critérios aqui para a correção dessas atividades, né? Para a inserção dessa rubrica. O critério, o primeiro critério, dos alunos que entregaram no prazo. E o outro critério, você clicando em adicionar um critério, que vai aparecer abaixo desse aqui, essas informações semelhantes a essa, né? Aí, você vai, clica aqui, cria um novo critério. E aquele critério, o critério ex-primeiro, a gente já colocou, que seria o critério dos alunos que entregaram no prazo. E o outro critério, dos alunos que não entregaram no prazo, entregaram atrasado. Aí, dentro desse critério, você pode descrever o critério, né? Critério, aí, critério dos alunos que entregaram no prazo. Eu vou passar aqui, vocês vão entender. Pronto, tá aqui. Então, eu fiz, eu criei aqui um critério, para vocês entenderem. Então, eu coloquei. Título, atividade concluída dentro do prazo. Pontuação referente às atividades que foram entregues dentro do prazo. A pontuação do ótimo, ou seja, do máximo, quem fez a melhor atividade, né? Um ponto, porque a atividade vale um ponto. Então, coloquei ótimo. Coloco a descrição desse nível, né? O aluno vai ver só o ótimo, né? A gente aqui coloca mais, é para entender, né? Atividades com todas as respostas corretas. Aí, 0,7. Vou dar 0,7 na atividade em que teve alguns erros, né? Coloquei, aí eu vou colocar o critério aí, o nível, né? Na verdade, de, bom. O nível regular, com meio ponto, né? Ganha meio ponto. Aquelas atividades que têm muitos erros. Zero ponto. Refazer a atividade. Aqueles que não têm respostas corretas. Então, na hora que você recebe a atividade do aluno, você tem lá disponível a inclusão da nota ou o uso da rubrica. Então, se você criou rubricas, você pode, na hora que você visualizar a atividade do aluno, você vai analisar e vai dizer assim, não, essa atividade, ela tá boa, né? Foi bom. Então, eu clico lá na opção do bom, e aí a pontuação já vai colocada, já é colocada automaticamente para o aluno. Você vai devolver essa atividade para o aluno, e o aluno vai ver, né, que a atividade dele foi boa, e ele ganhou 0.7. Bacana, não é? Muito interessante, realmente. Então, esse é um critério que você pode criar, né? E aí, pode fazer isso com seus alunos. Você pode também criar, como eu disse, um outro critério, né? Atividades concluídas fora do prazo. Ao invés do aluno com ótimo, né, que fez uma atividade muito boa, mas fora do prazo, ganhar um ponto, você pode colocar meio ponto, por exemplo, né, diminuir, aí fica com, é, fica a cargo da sua criatividade, tudo bem? Galera, não vamos esquecer de se inscrever, de curtir os vídeos, de ativar as notificações. Isso é muito importante aqui para a manutenção do nosso canal. Lembre-se também que a gente está no Instagram. Então, quando você entrar no Instagram aí pelo seu smartphone, você dá uma buscada aí no, no, faça a busca, né, por Biodidata que você vai encontrar a nossa página. A gente também, eu coloquei aqui o QR Code para você fazer o escaneamento ou, é, é, mirar a câmera do seu celular aí nele. E aí, você é redirecionado para o site do Biodidata, onde lá você vai ver meu currículo, vai ver informações de cursos, vai ver as minhas redes sociais, na verdade, a, a rede social, as redes sociais do Biodidata, tudo bem? Muito bem, seguindo.